A Academia Escorrilho é um projeto educacional de iniciativa privada na modalidade custo-livre, reglamentado pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996. O projeto Academia Mirim tem por missão proporcionar experiência no ensino cívico-militar mirim. Por isso, o estudante é protagonista de todas as ações, uma vez prioriza habilidades cognitivas e também habilidades socioemocionais. Já que ambas são importantes para o sucesso pessoal e profissional dos estudantes ao longo da vida adulta.